O mundo do crime por vezes é vangloriado pelo cinema, normalmente com uma história que engrandece os ladrões. Mas a verdade é que muitas vezes os factos são bem diferentes com os criminosos a darem nas vistas e é aí que a sua sorte acaba. Olá, eu sou o Ricardo Alfacinho e cá estamos para mais um vídeo onde quero-te agradecer e dar as boas-vindas ao meu canal, onde eu faço vlogs, motovlogs, reacts, divulgação da cidade de Lisboa, viagens e muitos, muitos outros temas, pois este canal quer ser um canal generalista do YouTube. Ya, se ainda não és subscritor, carrega aí neste botão vermelho, ativa o sininho e deixa um comentário para que eu saiba o teu feedback. Relembro-me que ainda estamos a correr a campanha dos 250 em 250 subscritores que vou fazer voluntariado no meu IPSS e até chegar isto aos mil. Por isso, peço que me ajudem e com esta forma eu tenha mais um motivo para ajudar os outros. Sem mais demoras, vamos ao vídeo. TATUAGENS DO HOMICÍDIO Orgulho é algo que nunca devemos ter, mas António Garcia tatuou o seu próprio crime onde estava desenhado o local do ato de homicídio e alguns detalhes do delito cometido. Um dia, a Polícia Norte-Americana deteve-o por estar a conduzir sem carta de condução, porque estava caducada, e decidiu registrar as suas tatuagens, pois era membro ativo dos Riviera 13. Um dos agentes, ao ver as tatuagens de António, identificou o crime, feito em 23 de 1 de 2004. No fundo, as suas confissões estavam tatuadas e nada que o orgulho, um bom tatuador e a arrogância não o pusessem atrás das grades. Currículo antes do assalto. Os todos este para mim é... Sério? Que alguém fez isto? Mas pronto. Dolpay Umar Mirza, por isso que se diga assim, tinha 26 anos quando assaltou uma loja em Birmingham, presumo que se diga assim também, depois de ter levado uma nega de uma entrevista de trabalho. Isto rendeu-lhe 22 mil dólares num assalto que executou com uma máscara colocada, mas o que ele não esperava era o facto de existirem câmaras de segurança fora do estabelecimento onde tirou a máscara. Através dessas imagens, os donos reconheceram o criminoso, pois tinham entrevistado há poucos dias e para comum ainda tinham o currículo com os seus dados corretos. Daí, até aprenderem, foi um pulinho para os policias, como é óbvio. Cartão de crédito roubado. Imagina o seguinte. Vás a um posto de gasolina, deixas o carro aberto por uns instantes para pagar o combustível e levas só o dinheiro que necessitas. Portanto, és roubado porque deixaste a carteira no carro com tudo. E quando digo tudo, é tudo. Cartões de crédito, cartões de débito, cartão de identificação, seja ela de que espécie for, cartões de desconto, dinheiro, etc. O que é que se pode fazer? Fazer caixa na polícia e esperar. Dois dias depois, aparece-te um indivíduo no restaurante onde trabalhas e que te dá um cartão com o teu nome e igual ao que tinham-te roubado para pagar a conta. Parece-te um pouco impossível, não é? Mas, de facto, aconteceu com Flora Lansford em Pine Bluff, no Arkansas, nos Estados Unidos, que denunciou o indivíduo às autoridades, as mesmas revistaram o carro e encontraram uma mala de Flora com tudo o que o sujeito tinha levado. Óbvio que este sujeito está preso, não é? Este é daquelas também que eu digo assim a sério. Ligar antes do roubo. Surpreender agentes policiais é algo raro e incomum, pois eles lidam com o pior que o ser humano pode fazer. No entanto, este caso surpreendeu a polícia de Connecticut, nos Estados Unidos, quando um funcionário bancário recebeu um telefonema, no seu local de trabalho, a pedir 100 mil dólares para evitar um assalto. O funcionário ficou incrédulo com o aviso do assalto, mas ligou logo para a polícia, que montou uma armadilha. O assaltante levantou o dinheiro no banco e, quando ia sair, vários carros da polícia já o esperavam do lado fora para o prender. Ele tentou fugir, mas a polícia acabou por prendê-lo. A polícia identificou Albert Bailey como um assaltante e o menor como seu cúmplice. Ambos cumprem pena. Bom, de todas, esta é uma das mais ridículas. O pai natal não entra na chaminé todos os anos, porque não usar esta forma para assaltar-lhe. A Keith Allen Schultz decidiu invadir uma casa neste estilo em Ridgecrest, presumo eu, na Califórnia. O problema é que ficou preso na chaminé. Pois, ainda acreditas no pai natal, não é? O problema, como eu estava a dizer, foi que ele ficou preso na chaminé no meio da descida. O seu cúmplice entrou em pânico e, ao mexer-se, disparou o alarme da casa. Com isto, a polícia apareceu e o Schultz foi preso. Olhem só esta bela figurinha. Opa! Roubo sonolento. Às vezes, os nossos movimentos dão-nos fadiga e até sono. Mas como é que acontece isto num local de um crime? Já. Christopher, a prova a Zack, foi apanhado a dormir na cama de Calvin Collin, depois de ter ficado cansado por ter vasculhado os armários, onde apanhou um iPad, um laptop, ou seja, um computador portátil, uma viola e as cinzas de um cão. Sim, eu disse as cinzas de um cão! Para que as cinzas de um amigo de quatro patas? Bom, Prosiak tinha levado os bens de Kevin para a sua casa e voltado. Por isso, decidiu deitar-se na cama de Kevin. Nada melhor, certo? Nem por isso. Kevin chamou a polícia e Christopher, prova a Zack, foi preso. Ladrão encravado! Iááááá, isto é daquelas... How the heck it's happened? Ou seja... Caralho, como é que isto aconteceu? Quantos de nós fecham as portas e as janelas para não sermos assaltados? Mas muitos de nós esquecemos da janela da casa de bens, especialmente aquelas que estão lá para fora, e, como é óbvio, através delas facilmente podem assaltar a sua casa. Por isso, tenha cuidado com isso. Foi isto que pensou Sheen Crash Hall, e foi preso. A ocorrência deu-se em Radcliffe, na Grande Manchester. A dona da casa ficou admirada de que, como era possível acontecer, e chamou a polícia. Quando chegaram ao local, a polícia encontrou um ladrão, a 4 metros de altura... Atenção, estamos a falar de dois andares. Entalado com as perninhas de fora, o ladrão foi condenado a 2 anos e meio de cadeia, depois de ter confessado o crime. Para-choques esquecido. Um dos pesadelos dos condutores é saber que alguém bateu no seu carro e fugiu sem deixar sequer um bilhotinho com os seus contactos. Mas em Queensland, aconteceu isto a um condutor. Queensland, Australia, claro. Para a sua sorte, o para-choques de quem bateu ficou no local, por esquecimento. As fotos do incidente foram parar ao Dashcam Owners, a Austrália, e viralizou na neta. Os comentários foram imensos, incluindo um que dizia para trocar as matrículas do carro batido com o que bateu e passar em alta velocidade em alguns radares desta vida. Casa roubada duas vezes. É sabido pela polícia que, normalmente, as casas são assaltadas depois de algum plano de assalto e algumas olhadelas nas rotinas dos donos e afins. Mas Darion Kinton achou que esse método era para fracos. Decidiu assaltar uma casa e não conseguiu mais do que um corte. Como o assalto não estava a correr bem, decidiu assaltar a casa ao lado. Só que a casa já tinha sido roubada naquela noite. E quando Darion pôs a mão no vidro partido, não se deu conta que a polícia já estava lá dentro com o dono da casa. Só depois de ter entrado é que o ladrão se deu conta e tentou fugir. Mas foi apanhado. Cheque de 360 mil milhões. Charles Ray Filler, o rapaz de 21 anos de idade natural do Texas, tentou depositar um cheque de 360 mil milhões de dólares, pensando que tinha um esquema ideal para ficar rico. No entanto, os funcionários do banco acharam estranho. Chamaram as autoridades e Charles declarou que o cheque tinha sido dado pela sogra para que fizesse um estúdio de gravações de forma legal. Mas a sogra disse que não sabia do que se passava e que Charles não devia ter mexido no que não era seu. Ou tentar descontar um dos seus cheques. Charles foi preso e mais tarde libertado, sob fiança de 3.750 dólares. Portanto, gente, moral da história, por mais criativos mesmo que vocês sejam, o crime não compensa! É para ver se faz um bocadinho decair nas cabeças. Este foi o vídeo desta semana. E já sabem, se gostaram, deixem-me um like. Cliquem no botão vermelho para subscrever o meu canal. Ativem o sininho. Siga-me nas redes sociais também. Os links estão cá em baixo na descrição. Relembro-me que ainda estão a campanha de 250 em 250 até chegarmos aos mil subscritores em pé, onde supostamente vamos fazer voluntariado. Não é supostamente, vamos mesmo. Por isso, ajudem-me para eu ter mais um motivo para ajudar os outros. Boa! Espero que esta semana decorra bem, uma vez que já estamos em liberdade! e siga a dança! E pronto, maldinha, o botão da esquerda é o vídeo mais recomendado para vocês. O botão do meio é para subscreverem o meu canal e o lado direito é a playlist de todos os vídeos do canal. Façam uma maratona rica de uma alfacinha e vão gostar. Sigam-me também nas redes sociais. Os links estão nas descrições. Siga a dança! Tchau, tchau!